Essa mexe com meu coração Em meio a tanto compromisso Quando sobra o tempo eu volto Pra fazenda eu volto pro meu paraíso Em cima do cavalo Passo um filme na cabeça De quando eu era criança Cantando só por brincadeira Tempo que não volta O Bahia vai conversando e nós correndo e volta Ficar até tarde acordado escutando história Daria todo o meu dinheiro pra ter isso agora Tempo que não volta O Bahia vai conversando e nós correndo e volta Ficar até tarde acordado escutando história Daria todo o meu dinheiro pra ter isso agora Coisas que vivem pra sempre na minha lembrança Essa é a minha herança Em cima do cavalo Passa um filme na minha lembrança Cantando só por brincadeira Tempo que não volta Tempo que não volta Tempo que não volta O Bahia vai conversando e volta O Bahia vai conversando e nós correndo e volta Ficar até tarde Ficar até tarde acordando Ficar até tarde acordado escutando história Daria todo o meu dinheiro Daria todo o meu dinheiro pra ter isso agora Daria todo o meu dinheiro pra ter isso agora E aí 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 O que é isso?